Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Tô aqui testando a conexão. Hoje também não tá muito fácil, por isso eu tô até aqui tentando entrar antes do tempo, das 8h08. Eu acho que agora me parece que tá sustentando aqui. Essa live era pra ter acontecido ontem, né? Segunda-feira. É o dia dela. Mas ontem realmente a conexão, como eu avisei, tava impossível. E hoje me parece que vou tentar. Se der algum problema eu entro de novo, a gente começa de novo e tudo mais. Coisas da internet, normal. Eu vou aguardar um pouquinho, enquanto isso o pessoal vai chegando. Olá, tudo bem? Pramod? Bom dia. Bom, vamos lá. É melhor eu dar meu recadinho aqui antes que a conexão caia de novo. Vai ser a terceira vez que eu tô tentando entrar. Vamos lá. Hoje eu gostaria muito de falar sobre o nosso evento de sábado passado, que foi a palestra sobre Mahalila, lá no Naradevashala, no Instituto Naradevashala, na Pompeia, lá na Coriolano. E foi muito emocionante, primeiro porque foi um dia pra reencontrar pessoas, bater um papo pessoalmente com quem a gente não conversava olho no olho há muito tempo, já quase ter três anos e três anos e meio. Foi muito gostoso. Oi, Tânia. Bom dia, querida. Acho que agora vai. A live vai. E foi muito bom reencontrar algumas pessoas. E foi também um momento de retomada no nosso ashram. O nosso ashram do Shuddha Dharma, mandalam, fica dentro do Naradeva e a palestra foi lá. Saudades também, Tânia. Muita, muita. Vamos ver se a gente se encontra logo, pessoalmente. E também porque, como eu tava dizendo, foi uma retomada das atividades do ashram, que fica dentro do Naradeva. E tinha bastante gente. E é muito gostoso ver o nosso espaço lá, lotado, cheio de gente. É uma delícia. E foi tão emocionante, foi tão gostoso, que nós esquecemos de fotografar. Alguém tirou a Eliane, que estava na palestra, fez algumas fotos, eu já coloquei nos stories. E ninguém fotografou nada. Foi muito gostoso, muito emocionante. E daqui pra frente eu vou estar já atendendo lá no Naradeva individualmente. E se você quiser marcar a sua sessão, o seu atendimento de Mahalila, conversa lá com o pessoal, lá da Coriolano, lá do Naradeva Shala. E a gente combina direitinho o horário de atendimento. Meu atendimento é longo, então se você tiver afim, reserva com pelo menos umas três horas e meia do seu tempo pra gente marcar esse atendimento individual de Mahalila. É muito profundo, maravilhoso. É assim um mergulho no teu agora, um mergulho no teu exato instante, de acordo com essa ciência, com esse oráculo, que é o Mahalila. Ali a gente vai traçar um mapa do seu agora e encontrar ali tendências pra gente trabalhar ali um recálculo de rota, uma reorganização do teu momento. No nosso bate-papo a gente consegue compreender que as tuas ações, os teus karmas já são o seu propósito, já perfazem a sua missão de vida. A gente só precisa compreender isso. Compreender que nada tá certo, nada tá errado na tua vida, mas existem possibilidades de novas escolhas a todo instante. E compreender isso da melhor forma. Falando em karma, eu quero agradecer imensamente a Devidássica, que é a minha instrutora eterna, meus professores, o Inácio, o Eric, e toda a equipe do Naradeva que me deram, todo o pessoal que me deu essa oportunidade de estar lá, falar de algo que eu amo, que eu adoro e que eu vejo tanta coerência na leitura, que é o Mahalila. E muito, muito, muito obrigada. Espero que esse movimento todo do sábado passado e que continua até agora dê muitos frutos pra todos nós. Agradeço muito. O que mais que eu gostaria de falar sobre sábado? Essa live é pra isso, né? São os oito minutos de Mahalila. Dizer que, pras pessoas que estiveram lá, e pra todo mundo que deseja fazer uma formação de Mahalila, porque o Mahalila é uma possibilidade de trabalho, depois você vai atender também, vai ajudar outras pessoas a reorganizarem seus caminhos. A gente já está organizando o início da formação lá no Naradeva presencial a partir de agosto. Então vai se programando. Daqui a pouco a gente vai ter informações sobre a duração do curso, os preços, né? Como é que vai ser, quantas vezes por semana, quantos finais de semana, quantos sábados ou quantos domingos a gente vai programar pra que o curso comece, pra que o curso aconteça. Daqui a pouquinho a gente está dando informações sobre isso. Mas já sabemos que começa em agosto a formação. Tá pertinho aí. Tem dois meses aí pela frente. Mas os atendimentos já estão rolando, os atendimentos individuais. É só... A gente combina os horários. Liguem lá no Naradeva, conversem sobre isso. E o que mais que eu tinha pra falar? Ah, uma turma online também já tá pra sair. Eu já tinha falado pra várias pessoas que após essa palestra do dia 20, do sábado passado, a gente já falaria sobre as turmas, né? Os cursos, a formação online e presencial. Ok? É isso então, queridos. Eu acho que é talvez a primeira vez que eu consigo ser breve. Como eu disse, essa live era pra ter acontecido ontem, né? E hoje o tempo é corrido. Minha programação é diferente. Ok. Muito obrigada. Recados dados. Daqui pra frente, até agosto, tem várias palestras programadas em outros espaços. e a gente vai... Eu vou informando. Vai estar sempre aí nos stories, nas redes sociais. Ah, e tem o trabalho em grupo também, né? O Mahalili em grupo. Nem esqueci de falar isso. É muito bacana você levar isso pro teu espaço. O Mahalili em grupo é um momento lúdico, é um momento... Não é tão... O aprofundamento, né, na vida pessoal de cada jogador, obviamente, não acontece. As pessoas, é claro, não ficam à vontade pra se aprofundarem na sua vida pessoal. Mas é uma forma de se conhecer o jogo. De conhecer a dinâmica, né? De conhecer... De ver ali como é que o Mahalili funciona. É muito gostoso. E tem uma interação, assim, entre as pessoas. Uma ajuda mútua, né? No desvelar, no desenrolar ali do momento de cada um de uma forma um pouquinho mais... menos aprofundada, como eu disse, mas acaba sendo um momento bem gostoso pra gente fazer em grupo. Esse momento, essa atividade que você pode levar pro teu espaço, ela consiste na palestra. Eu tento dar o meu recado em uma hora. No Naradeva, na verdade, foram quase duas horas e meia. Tava tão gostoso ali que acabou... O tempo foi dobrado ali. Mas eu consigo dar o meu recado em uma hora. E depois dessa hora da palestra, a gente começa uma atividade em grupo ali. A gente abre o tabuleiro gigante, o tabuleirão. A gente trabalha com os dados gigantes e a gente brinca ali em grupo. Acaba sendo uma atividade, como eu disse, bastante lúdica. Um momento bem descontraído, bem gostoso. Em grupo. Individual é diferente. Individual a gente mergulha, assim, se você se permite, né? A gente mergulha nas profundezas do teu momento. Ah, e o atendimento individual, sempre aí eu tenho o auxílio das cartas de TOT. Se você quiser ficar sabendo um pouquinho mais sobre elas, assista as minhas lives de sexta-feira de manhã, às oito e oito. Ali a gente tá fazendo a jornada de TOT. Cada sexta-feira eu falo alguma coisa, lanço seis questionamentos, seis sugestões, seis perguntinhas básicas sobre cada mistério, sobre cada arcano que moram em nós. São arquétipos, são detalhes de arquétipos que habitam o nosso ser. São vibrações, são frequências em nós. É isso. Obrigada. Venham conhecer o Mahalila. É lindo. É uma forma muito bonita da gente enxergar e compreender o nosso exato instante e a partir daí conseguirmos ter o vislumbre de escolhas para recalcularmos as nossas as nossas rotas. É isso. Beijo, gente. Obrigada. Até sexta-feira de manhã na outra live. Beijinho. Tchau. 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 Obrigado.